E então, meus amores, vamos pra uma dica de receitinha de frango com quiabo. Coloquei minha cebola picada, você vai botar o tanto que você gostar de cebola. Tem gente que gosta pouco, tem gente que gosta muito, então bota o tanto que você gosta, tá bom? E aí eu vou, ó, meu franguinho tá aqui, é um peito de frango, cortei miudinho, porque é desse jeito. Vou dar uma refugada nele, vou temperar e mostro pra vocês. Vocês usam o tempero que vocês quiserem. Eu uso o cominho com pimenta-do-vinho e colorau, tá bom? Essa do lado da minha panela de pressão, que também tá cozinhando feijãozinho ali, que eu vou fazer um vídeo temperando ele. Depois a gente volta mostrando mais detalhes aqui da cebolinha, o tanto que eu gosto de fazer ela refogada, ó. Deixa ela refogar um pouco. Depois eu despejo o frango aqui e ponho o temperinho, mas primeiro eu deixo ele dar uma fritadinha, pra depois colocar o temperinho. Minha cebola já tá frita, porque eu não quero ela muito... Ela só deu uma murchada, né? Agora eu vou colocar o franguinho aqui, vou dar uma mexida, tá bom? Vou mexer bem e depois eu jogo o temperinho e mostro pra vocês, quando eu tiver colocando o temperinho. Tá? Assim, ó. Agora eu vou colocar o temperinho. Isso aqui é cominho com pimenta-do-vinho, colorau, sal. E agora, aqui tem quinto, pimentão, pimentão vermelho. Pode ser o temperinho que você quiser, tá? Veja. E agora eu vou mexer. Então, meus amores, vou botar água. Vou deixar cozinhar um pouquinho. Depois é que eu venho com o quiabo, tá bom? Porque o quiabo é molinho, né? Então a gente vai deixar cozinhar um pouco. Já tá cozido, já tá no ponto de botar o quiabo. Eu coloquei umas folhas de louro, tá bom, gente? E agora é só colocar o quiabo, deixar só... Dá uma fervurinha de nada, porque esse quiabo tá novinho e ele é bem molinho. E aí dou uma mexida. Aí eu vou tampar a panela e vou deixar cozinhar só um pouquinho, tá? Aqui eu acho que uns dois minutinhos eu já vou tirar, porque o quiabo é muito molinho. Passado, se passou três minutos, tá, pessoal? Já tá pronto, porque eu não gosto do quiabo mole demais, não. E essa é a dica de hoje, escreve para uma dica.